Bom, ficar me metendo toda hora é uma coisa meio chata, mas acontece que não dá pra ignorar isso. Não vai ter jeito. Vamos ver essa relação inseparável do Universo 2 até o fim. São os vilões malignos que derrotaram nossas divas. Malditos, a sorte de vocês termina aqui. Todos vocês irão... Ser punidos em nome do amor. Desafio aceito. O meu nome é androide número 17. Sou aquele que derrotou a Cancussa e a Rose que pertencem ao Universo 2. O 17. Parece que ele entrou mesmo de cabeça no papel, né? Vou me apresentar. Meu nome é androide número 18. Aquela que derrotou a deusa Ribriani, a deusa do Universo 7. E como eu amo essa mulher. Hum? Ah, oi, eu sou o Goku. Já vamos todos, Universo 7! E no fim, quem vencerá? Chegar o nosso amor! Universo 2, avante! Vamos terminar logo com isso. Tá bom. Quer saber? Eu não tô entendendo nada. Mas beleza. Vamos, Universo 2! Tchau! Tchau! Tchau!